Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing do canal, opa, mas não é mais um unboxing, pois hoje comemoramos o 50º unboxing do canal, parabéns, parabéns, parabéns para nós aí, para todo mundo, muito obrigado a todos que visualizaram, curtiram, comentaram os vídeos, muito obrigado mesmo galera, e hoje como é o unboxing 50, trago a vocês um especial, uma coisa pelo menos especial para mim, e hoje também é uma data especial para a artista desse unboxing, pois é o aniversário dela, quem? Jack Ivanko Mas quem é Jack Ivanko? Muitos devem se perguntar, afinal, bom, o nosso país é um país muito pop, e determinados artistas que não possuem esse estilo musical terminam passando em branco para muitas pessoas, mesmo sendo ótimos cantores nacionais ou internacionais. Bom, Jack possuía apenas 11 anos na época desse DVD, hoje no seu aniversário ela está fazendo 15, Jack não canta música pop, não canta rock, não canta R&B, nenhum estilo comum para os jovens ou pessoas da idade dela, Jack é uma magnífica cantora lírica, ela utiliza do classical crossover. Jack com 8 anos cantava canções do fantasma da ópera, e a mãe quando viu, percebeu que a filha tinha um grande potencial, e começou a escrever ela em vários concursos, daí começou também a fazer cursos de canto para aprimorar um pouco a voz da idade, né, e também, bom, ela apareceu para o grande público mesmo num reality show, o America Got a Talent, e isso em 2010. Jack possui uma voz encantadora e apaixonante, você nunca vai adivinhar se apenas escutar que a cantora seja uma criança, pois a voz não soa nem um pouco infantil, muito pelo contrário, toda técnica que Jack alcança é fora do comum para uma pessoa de 10, 11 anos. E tudo isso fica maravilhoso quando se pode ver ao vivo, e é isso que esse DVD irá nos mostrar. Isso aqui é um item que merecia a atenção de todos que gostam de boa música, acompanhada de uma boa voz soprano. Essa apresentação está entre as mais especiais que eu pude ver, apresentada também pelo David Foster, um grandioso músico, produtor, compositor, de vários grandes artistas, como Brian Adams, Celine Dion, Barbara Streisand, Michael Jackson, Tony Braxton, Whitney Houston, um monte, um monte de gente. Aqui não temos um cenário gigantesco, mega produção cheia de LEDs, dançarinos, nada disso. Aqui, num belíssimo cenário, o céu aberto, em uma belíssima paisagem, Jack entra, chega perto do microfone e canta. Quando you wish upon a star, uma canção de 1940, uma das mais belas canções dos estúdios de Disney, e daí você fica de boca aberta, não tem como, simplesmente não consegue tirar os olhos da tela, muito menos para te escutar. Daí ela segue de maneira fantástica para a belíssima Nela Fantasia, do Morricone. Daí você já se convence que o negócio é sério e que está vendo algo incrível mesmo. Já que não força a voz, é nítido também a desenvoltura dela, e o mais incrível, sem nunca desafinar. Sua voz, sei lá, ecoa de uma forma belíssima, que é apenas um fone de ouvido, você vai conseguir aproveitar 100% do som. Bom, não vou ficar falando faixa por faixa, mas também não posso pular a To Believe. A música é belíssimamente cantada com coral ao fundo, e é possivelmente a canção preferida da maioria que conhece a Jack. Eu aconselho a você a escutar essa e a When You Wish Upon Star, caso queira conhecer a Jack. São facilmente encontradas no YouTube. Também temos a participação da Barbra Streisand no telão com a Samuair. E, bom, eu virei um grande fã da Jack, e talvez por isso não tenho canções preferidas, porque cada canção tem uma beleza única e me faz gostar de todas quase que da mesma forma. Então, bom, mas se eu tenho que mencionar alguma, eu posso dizer a Angel. Simplesmente magnífica. Bom, agora vamos ver por dentro aqui, que eu estou falando demais, né? Vamos abrir aqui, bom, temos o disco. Nada demais, claro, né? O disco não tem nenhuma imagem, todo rosinha aqui. E temos o encarte. Raros DVDs, Blu-ray, CDs estão vindo com encarte. CD está até vindo mais, né? Mas DVD vem pouco. Temos aqui a primeira página com uma fotinha de Jack. Aqui temos outra. Bem legal. E finalizando aqui, temos David Foster e Jack. E aqui no cantinho, Aux of Vable, o CD. O CD também está nas lojas. Esse DVD é nacional. Também temos o CD nacional. E a versão em Blu-ray desse show também nacional. O Brasil está um pouco defasado em termos de lançamentos e de alguns da Jack, né? Então, só temos esse apenas. E a Jack tem vários. Inclusive lançou um ano passado. Então, bom, não sei, né? Não sei como estão as vendas aqui no Brasil. Não sei se a Sony está pensando em lançar o resto. Mas eu vou mostrar para vocês o resto, pessoal. Então, Blu-ray, CDs, tudo aqui vai ter unboxing nesse canal. Não se preocupe. Se você gostar ou gosta, você vai ver unboxing no canal de Jack Evanco. Bom, aqui atrás temos aqui os destaques com o bônus do DVD, que é uma entrevista com a Jack e o David Foster. Temos uma galeria de fotos bem legal também. E temos aqui 66 minutos de show, pouco mais de uma hora. e os extras duram uns 7 minutos. E é isso. Bom, está escrito aqui que foi filmado em HD, né? Em 1080i, mas obviamente isso é um DVD. Não vai chegar nem a 720, né? Isso serve para o Blu-ray. Foi gravado, né? Agora, para passar para o DVD, ficou inferior. Mas dá para aproveitar bastante. Livre? Show tranquilo? Bom, eu espero que vocês possam escutar as músicas, possam ver o DVD, pois com certeza vão ficar maravilhados com a Jack. E talvez possam se tornar fãs, porque raramente encontramos algo tão inesperadamente maravilhoso no meio musical. Bom, então é isso. Falei demais. É porque eu gosto bastante do som, da voz, do que essa menina faz, que com certeza vocês também vão adorar. Então, até a próxima. Parabéns Jack pelos 15 anos. E teremos mais unboxing. Esperem aí. Valeu, pessoal. E até a próxima. E tchau, 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 tchau.